A CIDADE NO BRASIL Lady of Wayne, ou como a gente conhece aqui na banda, Azinha. A gente toca essa música desde antes de a banda fazer uma pausa, em 2013. Quando a gente tocava, a banda tinha oito integrantes, eu acho. Tinha um naipe de metais, então demorava uma vida pra eu começar a cantar, porque ainda tinha solo de sax e tudo mais. O boi também. Arpa egípcia, tudo. Aí depois, o povo lembrava, tem um vocalista. E aí a gente toca essa música até hoje, é uma música bem legal. O guitarrista pode se exibir à vontade. Arpa egípcia, sacana. E é de Jimmy Hendrix, né? Quem é que não gosta de Jimmy Hendrix? 50 pessoas aí. Chimbinha. Chimbinha deve gostar. CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.